Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E é claro, muitas novidades, mano, quer dizer, uma novidade específica, como você viu aí no título, que é o passe de Elite Mas primeiro, galera, deixa eu pedir desculpa aí, mano, eu falei que aquela skin do Comandante CL no último vídeo Ainda não tinha vindo para o Brasil e realmente ela veio num web-evento Você tinha que pegar ali três bonézinhos, três chapéus, sei lá, cinco chapéus, uma coisa assim, né? E foi muito difícil, mano, teve gente que gastou mais de cinco mil diamantes e não conseguiu, né? Eu nem abri aquele evento, por isso que eu não sabia, galera, então me desculpe aí Agradecer aí quem comentou aí nos comentários do último vídeo falando que ela já tinha vindo Valeu, galera, muito obrigado, mano, vocês são tops Vamos entrar aqui, mano, no Free Fire e vamos ver aqui o novo passe de Elite, cara Ele já chegou e tem muita coisa bacana e tem uma coisa legal, mano, que é de volta Tipo, vocês lembram o baú do tesouro que a gente tinha que procurar do pirata? Nesse passe aqui veio um token bem bacana, parecido com aquele, mano Então tá aqui, ó, novo passe de Elite lançamento, passe de Elite A Vingança de Inari, mano Atualize já, vamos clicar aqui, já pra gente curtir o clipezinho animado que aparece aqui no começo Não apareceu porque eu já tinha assistido Deixa eu clicar aqui, rapidão pra gente ver aqui o clipe E, mano, se liga, que clipezinho bacana Só não gostei de uma coisa, mano, nesse clipe Deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu não gostei nesse clipe Foi essa prancha, velho Essa prancha não valeu nada, mano Porque essa prancha não tem nada diferente daquela outra prancha, mano Tá a mesma coisa da outra prancha, né, cara Então, não achei legal essa prancha Eu achei ela muito barrela, essa prancha Vamos ver aqui, ó Quando a gente clica em atualizar passe Aí tem aqui as duas opções, né, mano 600 diamantes pra você desbloquear ele do jeito mais simples E 1.200 diamantes, ou seja, 50 reais Meu filho, é 50 reais Vai pra merda, cara Eu tô gravando vídeo Vamos lá, 50 reais, mano 1.200 diamantes é 50 conto, velho Ó aqui, ó 1.200 diamantes aqui, ó Você vai ganhar esse aqui Aí você vai ter os bônus, né Aqui, da recarga acumulativa Quer dizer, ainda não dá ainda Só as 4 horas da manhã que vai dar Mas aí você tem os bônus Então dá 1.50 conto, mano 44 mais 13 aqui Ó, pra dar mais ou menos Dá 50 conto, velho 50 reais pra você atualizar o passe E tem gente que vai nos comentários Ainda dos meus vídeos, mano Ele fala assim Ah, me dá o passe de elite, mano Como que eu vou te dar, cara 50 reais, mano Você tá louco? Entendeu? É difícil, cara É difícil Eu não vou jogar agora, não Não tô gravando no vídeo, ó Vamos lá Então, galera E desbloqueando aqui por 1.200 diamantes O que você ganha? Você vai ganhar esse avatarzinho aqui Que é bem da hora Eu tava usando ele Só que já acabou Já expirou o meu Tá? É um avatar bem da hora Deixa eu ver se tem como eu colocar ele aqui Não, não tem não Ele é animado Ele fica passando E também vai desbloquear a primeira skin Vai desbloquear esse Koryo aqui Que é um avatar E vai desbloquear esse fundo aqui também Que é a vingança de Nari Tudo isso aqui, né? Vamos ver lá Como é que tá lá dentro As missões O que que vem? Ó, olha só, cara Quer dizer, eu não preciso falar muito demorado em seguida Porque todo mundo tem isso aqui Então todo mundo vai ver, né, mano? Eu gostei desse facão Bem da hora Né? Você já com 10 diamantes Você pega ele É, com 10 emblemas, né? A moto, mano A moto eu achei que veio até fácil, mano 15 15 emblemas Você já pega essa skin da moto Você vê que tem lá Uma moto assim Lá essas coisas, né, mano? Aquela outra moto de fogo É mais bonita, né? A do dragão Eu até tenho ela Vamos ver o que mais Que tem aqui de legal Aqui, a skin feminina A skin feminina, cara Eu achei bacana O cabelo Né? Ela vem com esse detalhe aqui E o cabelo mexe Como sempre A máscara Que você pode fazer outra combinação Com outras roupas A blusa Eu confesso Na blusa Eu achei muito da hora Com exceção de que ela é branca Ou seja, então vai ser muito fácil Você encontrar a pessoa no mapa Com essa blusa Não é mesmo? Concorda? Então, aqui, ó A sainha Eu achei mais ou menos Esse meio rabo aqui do lado, né? E o sapatinho Sapatinho Vai, vai, sapatinho Ó, que legal Aí lá na frente Com 80 Eu não sei por que Que eles estão mandando skin Da M249 Ou até mesmo do lança, mano Que a gente quase não usa No último passo E tinha skin daquela metralhadora, mano Que só usa naquele modo lá Se eu me engano Acho que é atirando e pipocando Que tem aquela metralhadora, mano E agora mandaram aqui Uma M249, né, velho Sem animação Só pintada Mas é a Garena E com 100 emblemas Pra quem comprar o passe Você vai pegar este emote Que é o não Olha só, velho Esse emote é bacana Pra quando o seu Quando você chega ali O seu amigo caiu Você sai correndo E não dá tempo de levantar ele Aí você chega lá pertinho dele E você faz isso aqui, ó Ah, maluco É muita zoeira Vamos ver o que mais que tem aqui Aqui na frente A gente tem mais aqui A mochila, cara E olha só que legal, mano Agora tem os pontinhos Aqui eu não tinha percebido Que tinha esses pontinhos Pra ser direto Pros animados Não é mochila, cara Isso, não é mochila É uma caixa de loot É uma caixa de loot, né Quando você matar alguém Vai ficar essa caixinha de loot Não achei lá essas coisas Mas tá bom Aqui nós temos a primeira prancha Que tem essa caixa de loot Essas pernas aqui, tá vendo Essas pernas aqui, mano Cagou, sei lá Eu achei legal Eu não achei legal E esse cinta aqui também Na barriga também É tipo uma barrigueira Sei lá A parte da cabeça Diferente da mulher Ela é inteira A da mulher Separa o cabelo Da máscara, né A do homem Isso é ele inteira Tem um efeito aqui nos olhos Bem legal A camisa Parece ser legalzinha A camisa eu achei legal Que ela tem esse fone aqui Eu achei bem bacana Isso Mas isso aqui na barriga Eu já não gostei E essa estampa aqui, mano Comentei, velho Você achou legal essa estampa É uma estampa cheia de leques, velho O que tem a ver o leque Com esse passe, mano Mas tá bom Vamos ver aqui, ó A calça Não gostei pelas pernas Que nem eu falei Achei horrível isso aqui O sapato até que eu achei bacaninha, velho Comentei o que você achou Desse passe de elite A vingança de Nari Agora, galera Vamos falar sobre o evento, né Isso aqui, ó É onde você vai poder encontrar aqui, ó Raposas de Nari Diz a lenda que preciosos tesouros Foram espalhados entre Bermuda e Kalahara Invoca as lendárias Então, cara Já se inscreve E já tasca o like aqui no vídeo, cara E se inscreve E ativa a notificação Porque todo dia Você vai ver aqui primeiro Onde você vai encontrar isso aqui, beleza? Então já se inscreve E ativa a notificação Porque amanhã Já tem um novo vídeo Mostrando o dia 2 Onde você vai encontrar, beleza? Esse aqui, galera Eu já vou mostrar aqui pra vocês Eu já vou entrar na partida E já vou mostrar pra vocês Onde que é Que eu já sei Onde que é isso aqui, mano Então Já vamos cair lá Já vamos aqui em Bermuda Porque vai ser em Bermuda Vamos fechar aqui Não tem mais nada de legal aqui Só isso aí Já vamos aqui em Bermuda Já vamos aqui ver Se o meu duo tá aqui Pra eu me chamar ele Ele já tá jogando Então deixa eu pra lá Vou com o Kawan aqui O Kawan tá online Vamos ver se o Kawan vai comigo aqui Pra gente poder ir lá E Eu já vou mostrar pra vocês Onde é que está Aquele primeiro baú, mano Então vamos lá, galerinha Lembrando, mano Que pra você conseguir pegar Esse baú, mano Vai ser difícil Porque vai ter muita gente ali Vai ter muita gente lá A galera já sabe Então se você souber Antecipar de onde vai ser Que vai ter o baú Fica mais fácil Pra você pegar Porque você entra mais rápido E você já vai direto pra lá Então por isso que eu falo Se inscreve E ativa a notificação Pra você não perder o próximo vídeo E outra coisa, galera Muita gente tá perguntando Ah, vai ter o sorteio lá Dos 314 Dima Vai ter, mano Mas só quando o meu canal Secundário bater 500 inscritos O link tá aqui na descrição Vai lá Se inscreve E ativa a notificação também Beleza É um canal de live, mano Onde eu faço minhas livezinhas e tal Galera Então vamos falar aqui pra vocês Meu canal ficou bem famoso Por causa disso, né Vocês lembram, né Então vou mostrar aqui pra vocês Onde é que já tá Esse aqui tá fácil, mano Tá bem aqui, ó Vem aqui, ó Tá vendo aqui, ó Clock Tower Essa ponte E o avião, mano Vai passar bem em cima, cara Isso quer dizer, mano Que vai tá lotado de gente E ainda pra acabar de completar Tem as guaritas aqui, ó Tem essa guarita aqui Tem essa aqui Tem essa aqui Os cara vai tá tudo guaritado, moleque Só esperando você chegar lá Então muita cautela, mano Já tenta cair antes Pega bastante gelo Uma das táticas que muitos Muitos inscritos estavam usando, mano Quando eu fiz os vídeos lá do Bão do Tesouro Era deixar pra pegar no gás Entendeu Então antes disso Eles ficavam luteando Rodando ali E depois ia pegar no gás Essa é a melhor técnica Tática e técnica Que tem pra você conseguir pegar Isso aqui, velho Fora isso, mano É muito difícil Porque Você cai aqui, ó Olha o tanto de gente Que tá caindo aqui Se liga aí Eu vou dar uma olhada aqui, ó Tem um ali Tem lá em cima Tem ali Tem acolá Tem tudo quanto é lugar, mano Então você já tem que tentar Cair em cima de uma arma Eu já me desprendi aqui Eu já vou pegar essa arma aqui Da quadra aqui, ó Opa Já deu uma barulha Ali no cara Caramba, bicho Que cara ruim Já vou pegar esse aqui Ai, caralho Oxalá O que que deu ali, mano O que que foi aquilo ali Que apareceu Apareceu um bagulho Ali no meio Cuidado aí, calma Cuidado aí Caraca, meu velho Acabou minha munição O cara tá correndo ali No nada ali, ó Você viu aí Invocar a raposa, né Olha lá, ó Tem um negócio ali Só que esses caras aqui Não vai deixar a gente pegar, não A gente vai ter que matar eles Bora, calma Matar esse cara aqui Vamos matar logo o cara primeiro Depois a gente vê lá, mano Porque senão a gente vai morrer aqui E não vai ver nada Olha o cara aqui, ó Tô cercando Isso, pronto Agora vamos lá, rapidão Olha só, mano Bem aqui que tava o cara Ó, invocar a raposa Apareceu aqui Já vou pegar aqui, ó Olha lá Apareceu ali, ó No meio da estrada Eu rolei ali, ó Olha aí Apareceu um quadrado aqui, ó Aí vamos clicar aqui Procurar aqui no meio Olha só que louco, velho Que que é isso, meu bom Tesouro encontrado Muito da hora Tu já pegou o seu, Kawan? Caraca, doido Olha só que louco Você tá vendo isso aí também, Kawan? Ai, caramba Cadê o cara que tá me atirando? Eu não tô vendo Ah, acabou a minha munição Hã? Ah, tá, beleza Vou tentar ver se eu fico aqui Vinte e cinco Eu vou entrar aqui nessa casa Aqui que aqui tem um kit Aqui tem um loot, aliás Eu tô sem Tô sem kit Cuidado aí, Kawan Cuidado aí, Kawan Derrubou? Não Ai, cai Tô em cima Tô cover Rápido que ele tá pulando Vem, 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 vem Abaixa e me levanta Lá vem ele Vou pegar ele de bocão Ai, ele entrou ali No canto Ai, ele entrou ali no canto Levanta Ai, tá funcionando o outro Eu tava ficando na frente pra ver se ele me acertava Em vez de acertar Beleza, galera Vocês viram, mano? Que louco, velho Então, cara Vai tá difícil, mano Vai tá difícil Mas tá fácil Modo clássico tá dando Ranqueado Eu não sei se tá dando Mas no clássico está dando Agora a gente vai abrir aqui Agora que a gente pegou Você vai lá no cofre Deixa eu sair aqui rapidão Você vai aqui no cofre Eu acho que tá no cofre Vamos ver se tá no cofre Caixa de itens Não tá no cofre Tá onde? Aqui Ah, velho Ele não vai tá aqui não Ele vai tá aqui Você entra aqui no Firepass Aqui na caixinha Ó, coletado Tá? Não tem o que abrir, mano Você vai coletar ele Eu acho Calma aí Vamos ver aqui Porque aqui, ó Depois Você vai ter aqui 1 barra 15 Quando chegar em 15 Você vai pegar esse token aqui Tá? Mas antes disso, mano Cadê o baú? Onde ele foi parar? Vamos ver se ele tá aqui no meu cofre Era pra tá no cofre, mano Mas eu acho que pelo horário Que eu tô gravando Pode ser que ele não esteja aqui no cofre Talvez ele só vai aparecer Depois das 4 horas da manhã, velho Porque, ó Realmente ele não tá aqui, ó Não tenho nada no cofre Calma, você achou alguma coisa no cofre? Então não tá no cofre A gente já coletou Mas não veio nada Mano, estranho, velho Porque normalmente o baú ele vem E dentro ele vem com essa recompensa aqui, ó Tá vendo? A recompensa diária Você abre ele Pega ele Coleta Vem aqui Né? Olha só Ele mostrou aqui o pedaço Olha só que legal Você clica ali, ó Aí você vê mais ou menos Você vai associando onde que é, né? E esse aqui é bem aqui, ó Cadê? Aqui, ó Não veio, mano Não ganhei baú Mas comenta aí se o seu veio, mano Que o meu não veio, cara Comenta aí, beleza? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando, cara Outra coisa Se você quer uma dica muito top, mano Pra você conseguir pegar esse baú De um jeito bem fácil Bem top, mano Deixa like nesse vídeo Batendo 500 likes, mano Eu vou estar aí Trazendo pra vocês Uma dica show de bola Que com certeza Todo mundo vai conseguir pegar Sem dificuldade, mano Vocês viram ali Que foi uma trocação insana, né? Então se você Deixar like aqui Bater 500 likes, mano Eu vou ensinar uma dica top Aí pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! Fiquem todos com Deus